E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem fala com vocês é o Panda Galera. Eu tô aqui do... Brigte Construcció Portal, né? Eu não sei, não sei, não sei essa desgraça. Vamos lá, eu tô na fase... 28. Eu continuei jogando. Já que vocês curtiram lá minha ponte super segura. Lá, né? Porque... Vocês estão ligados que eu vou ser engenheiro. Vou fazer várias pontes aí pra vocês passarem. Quando vocês tiverem seus carrinhos. Então não se preocupe que... Segurança do Panda aqui é 100%. Opa, eu já construí um bagulho aqui, velho. A fase já vem assim, tá? Como é que tem que dirigir? Eu quero ver como é que eu... Como é que eu... Processo do carrinho. Beleza, agora... Eu tenho que saber... Quero saber... Rapaz... Como é que eu vou fazer isso aqui, velho? Como é que eu vou fazer isso aqui, velho? Eu tenho que subir o carrinho. Ele tem que vir por aqui, ó. Aqui embaixo, aqui. Mentira, ele tem que vir aqui em cima. Tem que subir direto aqui, ó. Ele já tem que cair subindo. Como é que ficou meio... Pronto, nice. Só fazer isso aqui, ó. Pronto, nice. Deixa agora... Eu travar as outras partes aqui, velho. Peraí. Vamos lá... Uh... Quase chegou. Assim já funciona, vai. Vamos lá... Parte chatinha... A parte que... Ninguém curte. Deixa eu só... Travar... Essa outra parte aqui. Deixa eu só subir isso aqui. Nice, ó. Agora ele vai subir, ó. Essa parte aqui de baixo eu vou ter que reforçar. Ó, já é já... Já é um avanço. Agora aqui eu tenho que fazer a minha ponte aqui. Opa. Tem que ser 100% seguro aqui, assim, ó. Aí, ó. Aí, ó. Vai falar que vocês não passam nessa ponte aqui, velho, ó. Perfeito, ó. Totalmente calculado aí, ó. Aí, aí, ó. Aí. Como é que vocês não passam nessa ponte aqui, velho? Deixa eu ver como é que vai ser o processo. Ele vai subir, tá? Normal, easy. Ele toca ali, desce o bagulho lá. Que eu vou ter que... Que eu vou ter que jogar pro lado aqui. Pro lado. Ele descer. Pra matar. Aquele robozinho. Deixa eu só botar aqui. Eu nem tô usando os cabos de aço, né, velho? Os cabos de aço é bom usar. Deixa eu pegar aqui, ó. Mesmo que ele seja um... Meio bosta. Agora, ó. Agora observe. Ele encosta lá em cima. Desce o negócio. Aí, já desce o bagulho ali, ó. Tchum, 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 tchum. Puf. Aí, já morre um ali. Agora... Agora... Agora eu tenho que mover esse aqui, ó. Olha como o cara é pro, galera. Olha como o cara é... O cara é que conhece o jogo, né, velho? Ó, ó. Deixa eu agora subir isso aqui pro carrinho parar de cair. Calma aí, galera. Calma aí que agora vai, agora vai. Ó. Ó. Eita. Aí, ó. Ó. Agora vai, agora vai, ó. O carrinho vai descer ali também porque o carrinho é pro. Ah, não. Tá certo, tá certo. Pensei que tava errado, mas tá certo. Ferrou, galera. Ficou. Amei que os cálculos aqui. Teve... Um pontinho errado, mas... A gente já conserta. Vamos lá, vamos lá. Agora que você vê, né? Que nem precisa dessa ponte aqui embaixo. Deixa eu tirar aqui. Faz muito peso, velho. Agora... Ih, não, velho. Caraca, precisa sim, velho. Caraca, velho. Esqueci, pera. Deixa eu tirar isso aqui. Mano do céu, precisa. Agora ferrou, galera. Eu tenho que fazer... Com que o carrinho... Ramp. Vamos ver o que vai dar. É muito lento. Vamos ver o que vai dar aqui. Olha lá, ele é muito lento aqui no início, velho. Eu vou ter que fazer aquele ramp aqui em cima. Porque quando ele cair daqui de cima... Ele vai vir tão lentinho... Nossa, quase. Será que dá, velho? Acho que dá sim, vai. O carrinho é forte, vai. Ah, moleque! Falei? Já destruiu um. Merda, mano. Ah, tá de boa lá. Destruiu o meu carrinho. Destruiu o meu carrinho. Acabei, galera. Eu tenho que fazer um negócio mais alto aqui, velho. Calma aí, velho. Nossa, velho. Agora vai, agora vai. Essa parada aqui tem que cair mais rápido do que o... Tem que chegar mais rápido do que o carrinho, velho. Olha lá, velho. Ele não vai. Já deu merda, mano. Pronto. Essa aqui eu... Ah, mano. Como é que eu... Vai cair mais rápido assim, velho. Pior que ele pode travar aqui embaixo. Pera aí. Isso aí, ó. Vai. É só dirigir agora. Agora vai. Agora vai. Vai. Aí ele rampa. Ih, rapaz. Pera. Pera. Droga, mano. Tô fazendo errado. Calma aí, galera. De não sei quantas vezes eu falei, calma aí, velho. Agora que fui ver, velho. Ele tem que voltar. Como é que eu vou fazer pra ele voltar? Que ele vai vindo aqui. Ele vai descer. E vai continuar reto aqui. Ele tem que voltar, velho. Velho. Cara, eu vou ter que pensar num jeito aqui, galera. Ah, meu Deus. Velho, que tenso, velho. Que tenso, mano. Eu dei o fase assim que eu tenho que pensar. Calma aí, mano. Eu vou ter que fazer uma gambiarra aqui, galera. Vai. Vou ter que puxar daqui, velho. Agora vai, ó, ó. Observem. A engine lock. Calma aí, cara. Ó. Ó como vai dar super certo essa aqui, velho. Olha como vai dar super certo. Que eu meio que agora ferrou. Gênio aqui ó, pronto Eita, peraí Eu não prendi Gênio aí ó Ficar a rampa Vai Carreiro desgraçado E não, se ainda sobe Agora vai, agora vai Ó como agora vai Ó, 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 ó Eita, peraí Não, agora vai, agora vai Tá aí ó Eita, tô muito vermelho, véi, tô muito piso Nossa, quase foi Depois eu reforço Me diz, o outro lado caiu Peraí que tá torto, velho Agora vai, ó Nossa, olha o peso aqui embaixo Ó lá, lá em cima já não tem muito peso Só aqui embaixo Ele foi, desceu Aí ele dá aquela rampadinha De boa Só pro negócio de chegar primeiro que ele Ó como é nice, ó Ó como é Ué O que que eu aceitei essa, véi Como é que eu vou fazer isso aqui, véi Ah, mano Ele tem que subir Que bagulho tenso, cara Agora eu fui ver, véi Esse aqui não vai precisar, não Mas deixa a rampinha lá, vai É maneiro ver ele rampando Caraca, véi Ele tem que subir, véi Ele tem que subir Ele tem que dar essa subida aqui, véi Ah, mano Eu não gosto Não gosto de pensar É cansativo Espero que ele suba, véi Se ele não subir Vai morrer Ah, mano Peraí Ele tem que subir Tem que ver se ele tá subindo, né, véi Além Ah, não Agora Já que Pronto Já não precisa mais Da rampinha Agora Eu não sei Como é que eu vou fazer Pra ele subir E conseguir E conseguir Passar Daqui, véi Vamos por etapas Vai que fase difícil Vai que fase chata Ele vai Como tudo planejado Ali Desce Ó, ele sobe Já é um sinal que ele sobe Ele consegue subir Ele pega o impulso Lá do satanás E consegue subir Agora a questão Como é que ele vai voltar Como é que ele vai voltar Isso aqui já Precisa, não? Ih, não, véi Isso aqui eu tenho que deixar, véi Ah, mano Tenho que deixar também Que ele vai cair aqui, ó Pá Ele cai aqui e vai embora Ah, se quiser eu posso deixar Isso aqui também Pra ficar maneiro Tenso Isso é Cara, ele não vai Vamos ver como é que Fica o contrário Ih, rapaz Era isso, mano Tá É o contrário Ih, rapaz Pera aí Ih, não, véi Vai direto aqui, mano Eita Já caiu um pedaço ali, véi Já caiu um pedaço ali, véi Ah, já caiu um pedaço E outro aqui vai cair também Nossa Deu de cara ali no negócio Caraca, mano Ó Agora foi, ó Isso foi tudo Plenamente calculado Que desgraça, véi Pera aí Eu vou ter que deixar isso aqui Deixa eu só reforçar isso aqui Porque ele tá quebrando Ainda vai ficar uma merda, véi Já tá reforçado Agora vai, agora vai Eita, porra Qual é o que a gente tem no contrário, véi What the fuck, mano Bem, foi o contrário, mas funcionou, véi Não foi como planejado Só falta ele não subir Ih, levou as coisinhas Aí, agora vai o comboio A fase tá super Segura Dá pra ir com o boi Um, dois, três, quatro Ele vai super ao contrário, ó Olha que nice, galera Tudo calcula Não 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 Eu tenho que reforçar onde? Pera aí, galera Isso aqui tem que tá reforçado Vai já nem sei quantos minutos tem esse vídeo Fazer o que, né, galera? Tem que gravar, né, irmãos? Agora vai tá nice, ó Que isso Só falta essa desgraça aqui, véi Que fica fazendo peso Pronto, nice Caraca, já quebrou de início, véi Agora vai Observem a construção magnífica Ó Ó Ó Ó como vai Eu tô totalmente calculado Foi tudo Tá tudo no papel já, véi Eita Olha lá, olha lá, viu? Calculadíssimo, véi Ó Nossa Isso aqui foi tudo É Tivemos problemas técnicos aqui, véi Pera aí Ah, véi Tá tenso aqui, mano Socorro Caraca, véi Pera aí Ah Agora vai, véi Agora vai, mano Agora vai, agora vai Agora Agora a gente confia Agora vai tudo funcionar corretamente Vai quebrar de novo, mano O que que quebrou ali, véi? Calma, eu nem vi o que que Estourou aqui, véi Acho que foi as máquinas só, véi Vou ter que deixar fluir, mano Ó Ali ele vai certinho Aí vem outro, polvo Aí vem outro, polvo Ah, é Tá certo É as máquinas que quebram Que explode Ah, véi Meu Deus do céu Ai Uhul Eu tô Tô puto já que não tá dando certo isso aqui, véi Deve ter sei lá quantos minutos E aí, galera Voltei Eu consegui aqui Eu dei um corte, tá Porque Ia ficar muito longo O único detalhe Era aqui, ó É Essa plataforma aqui, ó Velho Que não tava passando Eu vou mostrar aqui pra vocês Como é que foi Foi uma bagunça Mas foi, véi Ó Vou mostrar aqui pra vocês Eles descem Aqui vai tudo normalzinho Tudo tranquilo Vai todo mundo ter suave O primeiro ele vai direto Ele passa tranquilo Aí o segundo já complica tudo Mas o terceiro ele vai direto também Aí já do terceiro, véi O bagulho já começa uma bagunça, ó Ó Já começa a bagunça Aí esse aqui, ó Tá vendo aqui, ó Aí já começa a ser empurrado Aí Eita Já foi diferente Não, tá certo, tá certo Aí o outro aqui também Já é empurrado Outra lá Foi empurrado Foi embora empurrado, ó Foi empurrado Aqui embaixo também, ó Tá sendo empurrado Aí ele vai Vai um empurrado Aí vai dois Um passa Um vai Quer dizer, ele volta Foi mal Ele volta Mas ele volta capotando Aí o outro ele vai Ele consegue ir Aí o outro aqui O último aqui ele volta Que ele já foi Ele foi capotando Ele pegou o impulso E se já sobe tranquilo Quase não vai Mas vai Aí ele já desce ali Suavizão Bate ali Dá aquela capotada E vai embora Vai que fase Tensa Pronto, tá aí Nice, sucesso Vai, gastei 225 mil Uma graninha De boa Então é isso aí Se você curtiu Deixa o like Se inscreva no canal Se você for novo Ativa o sininho Recebeu os vídeos Falou E até a próxima Os comentários E aí Tenta